Quando iniciamos esse curso, dissemos que o propósito da Bíblia não é ser uma história da civilização ou uma fonte de pesquisa sobre a criação e a origem de todas as coisas. O propósito da Bíblia é nos fazer conhecer a história de redenção e o contexto histórico no qual o Redentor, por meio de quem recebemos a redenção, veio. O livro de Ruth é uma ilustração dessa redenção ou remissão. Sua mensagem é a ilustração da mensagem mais importante das escrituras. Essa mensagem é apresentada na figura de um romance. Se você gosta de histórias bonitas da literatura, tenho certeza que apreciará o valor literário dessa história. No versículo 7, nós lemos o seguinte. Pelo que saiu do lugar em que estava e as suas duas noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá, Vemos aqui o retorno da pródiga. Noemi estava determinada a voltar à terra do pão e do louvor. Ela se volta para as suas noras e diz, O Senhor use convosco de benevolência como fizeste com os falecidos, referindo-se a seu marido e aos seus dois filhos. E comigo, ela quis dizer, Eu estou voltando para Belém, mas vocês não têm que vir comigo. No versículo 9, ela diz, O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Naquele tempo, o casamento era considerado um descanso para as mulheres. Quando a mulher se casava, entrava numa espécie de descanso. Alguns de vocês podem achar isso muito interessante. Vocês podem até pensar, Bom, eu não tenho tido um minuto de descanso desde que me casei. Ou, para mim, casamento não é descanso. Mas essa era a visão daquele tempo, e Noemi queria que suas noras encontrassem descanso casando-se novamente. O texto continua, As mulheres já choram muito, e essas três choraram bastante mesmo. Elas disseram, Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Ao que Noemi respondeu, Voltai, minhas filhas. Por que irias comigo? Tenho ainda eu no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas. Ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. O que Noemi afirma, no versículo 13, mostra como ela encarou tudo o que passou. Mais amargo-me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela pôs toda a culpa no Senhor, e o texto continua, Levantaram a voz e tornaram a chorar. As mulheres não precisam de muito motivo para chorar, elas simplesmente choram. E o texto continua dizendo que orfa, que quer dizer bajuladora ou graça, alguma coisa desse tipo, beijou sua sogra e se foi. Depois diz que Ruth se apegou a Noemi. Essa palavra, se apegou, dá a ideia de grudou. Grudou e não desgrudava mais. Noemi respondeu, A tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. É aí que o foco da história vai para Ruth, a personagem principal dessa linda história de amor. Estes ensinamentos são incríveis, não é verdade? E você pode assistir na íntegra. É só clicar no link aqui, na descrição. Vá lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, tem um material de apoio que vai auxiliar você. Sabe o que significa isto? Você vai crescer cada vez mais em conhecimento e graça. Então, eu vejo você lá, hein? Vamos ao nosso blog. Tchau, tchau, tchau.